Não tinha um garotinho que era pequenininho e que a cada ano ele ia crescendo, 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 ele trazia um cofrezinho. Pois é, ele não veio, senhor? Não sei, eu acho que não veio. Era como era, Rafael ou Gabriel? Não, não lembro o nome dele, mas... Acho que é Gabriel. Felipe, ele trazia uma mala, lembra? Pesada, última. Foi nos últimos anos que ele trazia uma mala, parece que ele tá aí já. Ah, ele veio? Parece. Filipinho, onde é que você está, Filipinho? Vem pra cá. Eu tava achando o pau, não, não, não. Nossa, como ele tá grande, tá grande. E agora o negócio é... Tá lindo, querido. Ô, Filipinho, agora é mais sofisticado. É mais sofisticado. Olha, ele já deve ter noivo. Tá usando o lente de contato. Não, olha lá. Quantos anos você tá agora? Vinte. Meu Deus, um tempo passa. Já está com vinte anos? Você começou com quanto? Comecei com sete anos. Sete anos. Já faz treze anos que... Você veio no primeiro, no segundo teletom? Puxa aí, que bom, hein? Você não trouxe nada? Trouxe, olha lá. Tá sofisticado, olha só. Nossa, o que é isso? Olha só. Que coisa linda. Ele arrumou um copre. Nossa, que párdaro. Olha, tudo destacado, bonitinho. Não sei como é que abre. A ideia é sua ou da produção? Foi da produção. A produção colocou isso... A produção fez isso? Mandou fazer essa caixa. Que lindo, hein? Eu comecei trazendo um cofrinho, depois viraram dois cofrinhos, aí virou uma mala, agora trouxe esse baú. Que bárbaro! Estão falando por aí que eu sou o próximo homem do baú, viu? A produção fez pra você o baú? Foi. E você colocou? Não, não pegou. Fechado, hein? Fechado. E você colocou o dinheiro? Que bárbaro! Mas antes não era o dinheiro que você ganhava do seu avô? Era. Começou sendo as moedinhas que meu avô... E agora? Como é que você conseguiu tanto? Agora continua sendo minha avó, a nossa grande colaboradora que tá ali nos observando. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah, linda. Deus abençoe o seu neto. Maravilha. Mas a sua avó é que colaborou também com você. E agora esse ano eu, meus pais, minha avó, meu avô lá do céu dando força pra gente continuar. Eu tive a surpresa de um amigo meu, João Lucas, do Piauí, que ele me dá um abraço pra ele. Sim. Que juntou as moedas e trouxe aqui pra gente continuar colaborando aqui. Muito bem, Marci. Então quanto é que você acha que tem aqui? Que lindosão. Quanto eu acho que tem? É. Quanto tem? Quanto você acha que tem? Ah, eu não sei. É tudo moeda de um real? Não, tem que ser misturado. A maioria é de 50 e de um. A última vez ele deu 70... Não, a última vez foi 20 mil reais. 20 mil reais. Então hoje tem mais, hoje deve ter. No mínimo 100 mil. Ô, louco. Vai não dar, isso aqui é uma tonelada. Eu acho que tem 50 mil. Não tem 100 mil? Menos. Menos? Não, um dia vai ter. Um dia meu nome vai estar ali, um dia. Quanto? Quanto tem? Esse ano a gente conseguiu trazer 21 mil reais. 21 mil reais. Maravilha. 21 mil. 21 mil reais. Só com o dinheiro de vocês e da família. Só com o dinheiro que a gente arrecadou. Hã? Só o que nós arrecadamos. Muito bem, meus parabéns. Agora o baú vai ficar aqui. O baú, vamos esperar. Se alguém desenterrar essas moedas daí, tirar tudo isso aí daí. Você não vai levar esse baú tão bonito, não. Ah, esse baú vai ficar conosco. Olha que coisa bela. Eles tinham construído um baú maior, assim. Mas eu falei, não vai dar. Isso aí tem que daqui 10 anos, a gente pode usar esse aqui. Mas esse tá bonito. Tá bonito. Você não pode deixar de vir. Você viu que nós estávamos sentindo falta de você. É um compromisso meu aqui. Você tá namorando? Eu tô. É. O que que ela tem a ver com a sua vida? Dá pra entender? Não, é uma curiosidade. Porque ele ficou muito bonito. E daí? Ele era pequenininho, sim. Ah, que coisa. Como eu conheci você. Você já tinha esquecido esse negócio de namoro, de amor. De ser, meu Deus, mas será possível? Vai ficando velho? Vai ficando desse jeito? Eu tô. Ai, sim. Eu gostaria de falar que o meu amigo que ajudou, na verdade ele começou com os pais dele, incentivando ele a ajudar as outras pessoas. Eu queria pedir pros pais de casa incentivarem os seus filhos a doarem um pouquinho deles. Porque meus pais me incentivaram a doar alguma coisa que era realmente minha, que eram as minhas moedas. Eu quero pedir pais, incentivem, sensibilizem seus filhos mostrando o teletom, mostrando que a vida não é tão perfeita pra todos. Hoje sua filha falou uma coisa no ar que eu achei muito bonita. Essas crianças vêm ao mundo pra mostrar o quanto nós somos especiais. o quanto nós temos uma vida privilegiada, por isso que a gente tem que batalhar cada vez mais pra ajudar as crianças. Patrícia falou? Patrícia é um amor. Muito bem. Prazer em ver. É um bárbaro. Que você volte muitas vezes e volte com saúde, são os meus sinceros votos. Agora, como é que vai fazer? Você que leva isso? Eu vou deixar encostadinha aqui, vou ficar com vocês até o fim. Ok, então... Pra começar a meta, mas eu vou ficar de olho. Então, vamos ver, você vai deixar em qualquer lugar aí, vamos ver, está pesado isso aqui. Está muito pesado, está muito pesado. Ô, Liminha, vê se faz alguma coisa, Liminha. Você não faz nada, só aparece, Liminha. Só aparece com o papel na mão. Vê se faz alguma coisa. Você é um artista do SBT que mais aparece. É verdade. Tudo quanto é programa, trau Liminha. Obrigado. O que é Liminha?